Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu O que o corpo faz, alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade que eu minto que eu vivo sozinho não sei esquecer Depois acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já nem sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém mas é você que eu amo 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 E aí